Quando a polícia chegou até eles, uma surpresa, dentro do veículo, além das drogas, tinham duas crianças, os filhos desse casal de 5 e 11 anos de idade, e a mulher estava grávida. Além da dupla, outras quatro pessoas foram presas pelo mesmo crime durante seis horas. Vem comigo, reportagem da Larissa Dourado. Balança! Pessoas contratadas pelo tráfico de drogas para desempenhar papéis diferentes dentro da hierarquia do crime. Em apenas seis horas, as equipes do nono batalhão conseguiram prender cinco pessoas, entre elas, duas mulheres, todas pelo mesmo crime, a venda de drogas, e também por comportamentos parecidos, o nervosismo ao encontrar a polícia. No setor São Judas Tadeu, os policiais tiveram que perseguir um carro em alta velocidade. O veículo só parou na GO 080. Dentro dele, um casal que estava com os filhos de 5 e 11 anos. Segundo a polícia, marido e mulher grávida assumiram que a cocaína encontrada seria para a venda de drogas em Goiânia e Aparecida de Goiânia. O preso de 32 anos estava em liberdade há pouco tempo. Ele havia saído há poucos dias, pouco mais de uma semana, na verdade, devido a uma condenação pelo crime de roubo. Ficou preso por volta de três anos, foi posto em liberdade com o uso de tornozeleira eletrônica. Porém, isso não foi um fator que inibiu a prática criminosa, muito pelo contrário. Além de reiterar no crime, dessa vez na modalidade de tráfico, ainda aliciou a esposa, que não tinha passagens e envolveu até os filhos nessa situação. No setor Nova Vila, um casal de jovens com idades entre 20 e 26 anos foi preso enquanto fazia o serviço de delivery na região. Com eles, foi apreendido 35 porções de cocaína e quase 400 reais. Em uma situação de tráfico de drogas, uma nova modalidade tem se tornado cada vez mais corriqueira aqui na capital, que é esse tráfico por delivery, literalmente. Onde um distribuidor de drogas grande passa essa entorpecente a traficantes menores, que por sua vez repassam essa droga a entregadores de aplicativos, levam essa droga diretamente aos usuários com pedidos sob demanda. No setor Urias Magalhães, mais um traficante de drogas preso. Esse homem era responsável por repassar a droga para motoristas de aplicativo e outros entregadores. Dessa vez, um indivíduo que era o distribuidor. Essa é uma ocorrência à carga da equipe do tático do 9º Batalhão. Eles conseguiram localizar e fazer a prisão de um homem que fazia a separação, pegava cocaína em estado bruto, em grandes quantidades, separava em porções menores, e distribuir justamente a esses casais, esses entregadores que fazem a distribuição, a entrega em toda a cidade, no varejo, digamos assim.